Mulher que acusa o governador de Nova York de assédio sai do anonimato e pede para que Andreu Cuomo seja punido. Brittan E. Comisso conta que em novembro de 2020, o governador de Nova York passou a mão por baixo de sua blusa para tocar seus seios. Ele tentou assediá-la de outras formas. Brittan E. Comisso, uma das mulheres que denunciaram o governador de Nova York, Andreu Cuomo, por assédio sexual, saiu do anonimato nesta segunda-feira, nove, em uma entrevista televisiva, na qual narra como seu trabalho do sonho se tornou um pesadelo e pede que Andreu Cuomo enfrente as consequências de seus atos. Leia também. Abre aspas. O governador deve ser responsabilizado. O que fez comigo é um crime. Ele violou a lei. Fecha aspas. Disse Brittan E. Comisso a CBS News. Comisso, que apresentou uma denúncia criminal contra o político na semana passada na capital estadual Albany, narrou com detalhes as acusações. Ela é uma das onze mulheres citadas em um relatório publicado na semana passada pela procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, que acusa Andreu como de assédio sexual. Ela está no texto de forma anônima como assistente de direção Serquilha 1. Sou uma mulher, tenho uma voz e decidi usá-la, afirma na entrevista. Em 25 minutos de trechos da entrevista divulgados nesta segunda-feira pela CBS, a mulher relata como governador passou de abraços de despedida para abraços cada vez mais apertados com beijos na bochecha. Depois, em uma ocasião, girou rapidamente a cabeça para me beijar na boca, contou. Britney com isso também lembrou dois incidentes mencionados no relatório, o primeiro quando o governador agarrou no traseiro quando tirava uma selfie. O segundo foi em novembro de 2020, em sua residência oficial, quando ele passou a mão por baixo de sua blusa para tocar seus seios. Na terça-feira passada, o governador negou as acusações. Abre aspas. Quero que saibam diretamente por mim que nunca toquei ninguém de uma forma inadequada, nem fiz insinuações sexuais inadequadas. Fecha aspas. Afirmou em um discurso televisionado, no qual não deu indícios de que está considerando deixar o cargo. Talvez ele pensou que isso era normal, mas para mim, e para as outras mulheres com quem fez isso, não era normal. Não era agradável, e certamente não era consensual, disse com isso. Como enfrenta uma pressão política para renunciar, e possíveis batalhas judiciais? Membros do Partido Democrata, entre eles, o presidente Joe Biden, pediram para que ele renuncie. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.